Fala futuro oficial do Exército Brasileiro, estamos aqui reunidos no projeto Cadete 2022 para você que sonha em ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, a nossa missão hoje é mostrar para você tudo o que você precisa saber para realizar o seu sonho de ser um oficial do Exército Brasileiro. E aqui comigo estão o Capitão Cacau e a Sargento Saloto, sejam bem-vindos pessoal. Fala aí Tiago, fala pessoal, prazer estar aqui e vamos lá, vamos tocar a nossa atividade. E aí Marcela, representando a mulherada aí. É isso aí, prazer estar aqui novamente falando com todo mundo, principalmente aí representando. E é isso, vamos embora. Vamos embora. Ó, a gente já vai começar aqui se apresentando para você. Você ainda não é militar, mas você já tem que começar a saber que antes de mais nada o militar se apresenta, né? Então se você não me conhece, eu sou o primeiro-tenente Tiago Henrique, formado pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército e pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu entrei na SPSEX em 2010, ou seja, eu fiz o concurso em 2009. Fica tranquilo que você vai entender como que funciona tudo isso, tá? Ao longo dessa instituição. E eu me formei na AMAN em 2014, na Arma de Infantaria, assim como o Capitão Cacau. Nós vamos falar sobre as armas, quadros e serviços aqui na instrução também. Você vai entender um pouco como que funciona isso. E eu fiz o curso básico para aquedista, como cadete da AMAN e também o curso de Guerra na Selva. Depois que eu me formei, né? Eu fui servir no 50 Bis, o 50 Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em Imperatriz, no Maranhão. E lá eu pude realizar o curso de Guerra na Selva, lá no SIGS, em Manaus, tá bom? Então, dando uma resumida para você. Essa é a minha história, para que você entenda que nós aqui estamos falando daquilo que a gente viveu, vivenciou e sabe realmente o que está falando. A gente não está aqui falando sobre um tema que a gente nunca viveu, né? Está carteando aqui, não. A gente vai falar sobre coisa que a gente sabe, que é concurso militar, tá bom? Então, o Capitão Cacau vai se apresentar para você também. Show de bola, Tiago. Então, pessoal, prazer, satisfação estar com vocês. Eu sou o Capitão Danilo Cacau, da turma do Tiago Henrique. A gente se formou muito na AMAN, ingressei na escola preparatória. Depois de quatro anos, né, Tiago? De muita tentativa. E me formei na AMAN, na turma de 2014. Ainda como cadete, eu tive a oportunidade de fazer o curso básico paraquedista. A gente se formou paraquedista junto também. E no quarto ano, eu fiz o estágio de caçador, né? Que é o sniper militar. Então, eu saí da AMAN com esses dois conhecimentos técnicos, né? Paraquedista e caçador. E quando eu fui para a tropa, eu fui trabalhar numa tropa blindada. Então, eu fui para o sul do Brasil. Tive uma experiência de quatro anos como comandante de pelotão de infantaria blindada. Então, também sou operador de M113, que é uma viatura blindada. E também, mais recentemente, tive a oportunidade de participar em missões no exterior, numa nova atividade que eu exerço, né? Profissionalmente. E pude, inclusive, fazer o salto de aeronave norte-americana. E hoje eu tenho o título de parquedista do exército norte-americano. Depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso também. Então, como o Tiago falou, a gente vai trazer para você informações de militares. Militares que somos. Militares que têm experiência tanto em concurso, tanto em preparação, quanto também na vida militar, propriamente digo. É uma honra estar aqui com você. Show de bola. Agora, segundo sargento Salotto. E aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o segundo sargento Salotto. Sou formada na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Estou aqui representando a Força Aérea, né? Entrei na escola em 2013 e me formei em 2014. Passei por dois anos de formação na Especialidade de Informações Aeronáuticas. Para quem não conhece o concurso, lá na IAR a gente se forma não em armas, mas em especialidades. Então, a minha especialidade que eu me formei e exerço atualmente é de informações aeronáuticas. Depois de formada, fiz a faculdade de letras, português e inglês. Então, eu sou formada, também tenho o ensino superior. E fiz também, dentro da Força Aérea, o curso de prática de ensino. Então, eu já tenho uma certa experiência com o ensino, com essa parte de estudo. E eu acho que nisso a gente, que já passou por concurso militar, agrega bastante, né? No sentido de mostrar para a galera tudo o que a gente fez, tudo o que a gente passou para estar aqui. E trazer essa experiência para a vida de quem quer chegar onde a gente está hoje também, né? Então, é um prazer estar aqui hoje nessa instrução e passar esses conhecimentos para vocês. Com certeza. Então, pessoal, nós fazemos parte da equipe Elite 1000. A gente tem também o professor Baltar, né? O Baltar aqui, ele faz parte da nossa equipe. Ele se formou na EPICAR no ano passado, no ano de 2021, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E ele, principalmente, atua no Elite 1000 na parte de monitoria em matemática, os nossos alunos. A gente vai falar sobre isso lá para frente, tá? Quando a gente for mostrar o nosso curso para vocês. Mas ele é focado, principalmente, nessa parte de ensino de matemática para os nossos alunos, tá? Que é muito importante. No concurso da ESPSEX, inclusive, tem peso 2, né? Então, é por isso que a gente traz essa importância maior para a disciplina de matemática, por essa característica. E hoje a gente vai falar sobre a ESPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que ainda é pouco conhecida, né, Cacavo? Muita gente conhece mais, principalmente, a ESA, né? Até os próprios fuzileiros navais são muito conhecidos, eu percebo, mas a ESPSEX ainda é pouco conhecida, né? É verdade. Falta informação de conhecimento público ainda, né, sobre a Escola Preparatória. O pessoal até sabe, né, o que são os oficiais, sabe um pouco melhor que sobre a AMAN, mas não sabe como que começa essa trajetória, né? Então, o nosso papel aqui hoje é falar exatamente sobre isso. Como é que começa a formação do oficial combatente do Exército, que é na ESPSEX, né? Verdade. São muitas siglas, né? Acho que o pessoal também se confunde muito com essas siglas que tem nos concursos militares. Exatamente. Lembrando que a ESPSEX, ela é a porta de entrada pra você que quer ser oficial e que depois vai ser formado na AMAN. Então, não tem como entrar na AMAN direto, né? Tem muita gente que confunde isso ainda também. O Cacavo até me lembrou, né, nas minhas primeiras férias, quando eu era aluno da ESPSEX, eu fui pra casa e aí um amigo meu, ele perguntou, não, você tá fazendo o quê? Eu falei, ah, eu tô na ESPSEX. Aí ele, o que é ESPSEX? Aí eu expliquei pra ele, não, de lá eu vou pra AMAN. Aí ele, ah, caramba, tu é um Agulhas Negras, né? Ele falou assim. O cara conhecia as Agulhas Negras, mas ele não conhecia a ESPSEX. Então, como a Marcela falou, não tem, os dois não são coisas separadas. É basicamente a mesma coisa, você vai entender por que daqui a pouco, tá? O importante que você saiba que o edital do concurso da ESPSEX, ele tá aberto. Ou seja, as informações que você vai ter aqui nessa instrução, elas vão poder ser utilizadas, né, dependendo da sua idade, se você tiver dentro dos requisitos, pra que você já faça o concurso nesse ano. Então, fica atento, porque as inscrições, elas já iniciaram no dia 7 de fevereiro e elas vão até o dia 23 de maio, as inscrições, para realizar o concurso desse ano. Tá bom? O concurso da ESPSEX, ele acontece todos os anos. Então, por exemplo, se você tem 13, 14, 15 anos de idade, você não tem idade ainda pra fazer, mas você já sabendo essas informações, já pode se preparar para os próximos anos. Tá bom? E a prova desse ano vai ser realizada no dia 17 e 18 de setembro. Tranquilo? Aqui no canal tem a análise completa do edital, pra você assistir, mas essas informações já são importantes aqui pra você. Lembrando, Tiago, que é sempre quando você quiser saber de um concurso público, você deve procurar o edital, ler o edital pra entender o que tem lá no edital. Tem as matérias que caem, tem os dias das provas, essa questão da matemática, ter peso 2, também vai estar tudo explicado lá no edital, com relação a exames médicos, enfim, tudo que você precisa saber sobre aquele concurso tá no edital. E aí, pra simplificar a vida, né, Tiago, do pessoal, foi feito aí um vídeo, o Tiago fez um vídeo completo sobre cada detalhe desse edital. Então é muito importante você ver isso. Exatamente. E ó, como a Marcela falou, a SpaceX é a única porta de entrada pra quem quer ser oficial combatente de carreira do Exército. Existem outras formas de você se tornar oficial, porém, oficial combatente de carreira, a gente vai explicar pra você o que é isso, somente através do concurso da SpaceX, não tem outra forma, tá bom? Então é importante que você entenda isso aí. E pra simplificar pra você, porque muitas vezes a gente fica falando sobre coronel, sobre capitão, sobre sargento, e você não sabe muito bem o que é isso, o que é um praça, o que é um oficial, a gente vai explicar pra você o que são os praças e o que são os oficiais, tá bom? Pra que você tenha essa primeira noção geral na sua cabeça. Então, basicamente, existem duas classificações gerais de militares, os praças e os oficiais. Quem são os praças? Os praças, ó, eles começam aqui como soldado, tá vendo? E eles vão até o subtenente. Então, o sargento, ele é um praça? Ele é um praça. O cabo, ele é um praça? Ele é um praça. Tá bom? Então, quem tá de soldado até subtenente é chamado praça, tá bom? É chamado praça. E quem são os oficiais? Os oficiais, eles começam a partir de segundo tenente. Ué, e o que é o aspirante oficial? O próprio nome tá dizendo. O aspirante oficial, ele aspira ser oficial. Ele não é um oficial ainda. Então, ele é chamado praça especial, tá bom? Então, praças são no exército, tá? Soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente. E os praças especiais, os aspirantes oficiais. E os alunos de escola de formação também são chamados praças especiais, tudo bem? E a gente começa com os oficiais. Então, os oficiais, o segundo tenente, o primeiro tenente, que são os oficiais subalternos. Capitão, que são os oficiais intermediários. Os oficiais superiores, né? Que são major, tenente, coronel e coronel. E os oficiais generais, general de brigada, de divisão e de exército. E o marechal, né? Que é somente em caso, em tempos de guerra, tá bom? Então, de modo geral, pra simplificar pra você. Então, agora você já sabe. Quando eu falar, terceiro sargento, ele é um oficial? Não, ele é um praça. Quando eu falar, coronel, ele é um praça? Não, ele é um oficial, tá bom? Então, só pra simplificar pra você. E aí, o que que acontece? Quem ingressa no concurso da SPCX, né, Cacau? Ele começa como aspirante e pode chegar até general de exército, né? Você explica um pouco pra gente essa carreira, né? Essa... Até onde o oficial formado na SPCX pode chegar? Com certeza. Então, como a gente estava falando, a SPCX é a porta de entrada pros oficiais de carreira do exército brasileiro, tá bom? Então, quando você se forma na SPCX, você vai pra AMAN, se forma na AMAN, você começa, de fato, a sua vida, né, dentro da hierarquia no exército. E aí, você sai de lá com um aspirante oficial e com o tempo, e isso é importante frisar, existem tempos, né, pré-determinados dentro de cada posto, tá bom? Então, determinado tempo pra segundo tenente, aí passou esse tempo, automaticamente você é promovido a primeiro, passou esse tempo, automaticamente promovido a capitão, e assim vai. E você pode chegar, obviamente que depende de alguns fatores, notas, etc., mas você pode chegar a se tornar um oficial general, tá bom? Então, é, o caminho da SPCX é o único caminho que te proporciona essa possibilidade de crescer entre todos os postos hierárquicos do exército brasileiro, como oficial, né? Podendo se chegar aos generais, tá bom? Então, todos os militares formados na AMAN, que seguem a carreira normalmente, serão um dia capitães, majores, tenentes coronéis e coronéis, e alguns desses continuarão galgando os postos de oficiais generais, tá legal? Show de bola. Lembrando que isso se aplica pras mulheres também, né? Com certeza. Não tem, é, o tempo e os postos dentro das carreiras são iguais pros homens e mulheres, não tem diferenciação em relação a isso. É, é importante a Marcela falar isso, né, porque sempre que a gente coloca alguma informação sobre a SPCX, a AMAN, tal, sempre tem alguma menina que pergunta, mas isso também se aplica pras mulheres? Né, então, isso aqui que a gente tá falando, tudo basicamente se aplica, tá? Porque o que não se aplicar, a gente vai falar pra vocês, tá? Então, presta muita atenção, mulherada aí, pra não ficar achando que isso aqui é só coisa pra homem, tá bom? Tá, gente. Então, vamos lá. Uma outra coisa que é importante que você entenda, a gente falou aqui, você já sabe o que é um oficial, né? Você já sabe o que é um oficial. O que é um militar combatente? É aquele formado para o combate, pra guerra. Existem, por exemplo, os oficiais médicos, eles não são combatentes. Existem oficiais que são professores, eles não são combatentes, tá? São do quadro complementar de oficiais. Só que o oficial formado na SPCX e na AMAN, ele é combatente e ele é de carreira. Basicamente, né, vou pedir para a Sargento Saluto explicar pra vocês, né, existem dois tipos de militares, né, que são os temporários e os de carreira. Você explica isso pro pessoal, Marcela? Claro. Então, a gente tá falando aqui de um concurso militar, né, que é a SPCX, onde, caso o militar queira, ele pode passar os 30 anos, que é o tempo ali de serviço, né, dentro da força. Então, o de carreira, ele vai ter essa possibilidade de seguir durante a vida toda, enquanto os militares temporários não, como o próprio nome já diz. Mas, automaticamente, quando der o tempo dele, né, que aí cada um vai ter a sua característica, quando der o tempo, ele não pode mais continuar. Então, o que a gente tá falando aqui da SPCX, a gente tá falando de um concurso pra quem quer seguir carreiras, pra quem quer, se assim, desejar por toda a vida, continuar dentro da força e, conforme os tempos determinados, né, como o Cacavo falou, vai sendo promovido e vai seguindo a carreira. Enquanto o temporário, depois que der o tempo dele, ele não pode mais continuar. Com certeza. E aí, é importante que você entenda, por exemplo, que a pessoa que ingressa através do alistamento militar obrigatório, ela não tá ingressando através de um concurso público. Ela tá ingressando através de um processo seletivo. Então, ela é um militar temporário, tá? Muito jovem acaba perdendo oportunidades por não saber isso aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Falando de alistamento militar obrigatório, né, o jovem, quando ele completa 18 anos, ele vai lá e se alista, ele se apresenta, né, e ele pode iniciar a sua, o seu tempo de serviço como soldado, e ele vai chegar no máximo até terceiro sargento, tá? Então, ele não tem possibilidade de subir aqui, ó, de ser segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Não. O jovem que se alista, que vai lá, através do alistamento militar obrigatório, ele chega no máximo até terceiro sargento. E, com detalhe aqui também, ele pode chegar até primeiro tenente se ele for selecionado pra um NPOR ou para um CPOR. A gente não vai se aprofundar muito nisso agora. Tem vídeo no canal explicando pra você. Mas só pra que você entenda. Por exemplo, se eu entrar pelo alistamento militar, eu consigo ser coronel? Não consegue. Eu consigo ser capitão? Não consegue. Tá? Então, ou você vai iniciar como soldado e chegar até terceiro sargento, ou você vai ingressar num NPOR ou CPOR e vai chegar no máximo até primeiro tenente. E deu os oito anos, você vai ser mandado embora. Você não vai ter como continuar o seu tempo de serviço, como a sargento Salotto falou. Tá bom? Isso aí, isso aí vale frisar que você, quando entra, faz o seu alistamento. O alistamento, ele é obrigatório, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas começando depois do seu alistamento, vale reforçar que você só tem oito anos pra ficar lá. Então, você não será... Ah, eu sou um terceiro sargento. Sim. Só que você não é de carreira. Dentro, você vai poder fazer alguns cursos, né? Pode se tornar um sargento temporário, um sargento de infantaria, enfim. Mas é temporário. Então, não confunde essas coisas aí. E você só pode ser terceiro sargento e somente, né, Tiago? Os melhores, os melhores, os melhores conseguem chegar, depois do alistamento obrigatório, a essas graduações de terceiro sargento, né? Então, é importante você não confundir as coisas. Verdade. E aqui, ó, a gente quer também dar o exemplo pra você do concurso da ESA, né? Que é um concurso que é até bem mais conhecido do que o concurso da SPSEX. Quando você se forma na ESA, você começa aqui sua carreira como terceiro sargento. E aí, com o tempo, ó, você vai ser promovido a segundo sargento, primeiro sargento, né? Você vai ter os intertícios ali pra ser promovido, né? Como o capitão Cacau falou, subtenente. E aí, alguns dos militares que são formados na ESA, eles têm a possibilidade de fazer um curso, né? Que a gente chama de Chacau, tá? E esse curso permite que o militar seja promovido a oficial. Então, alguns militares que se formam na ESA têm a possibilidade de se tornarem oficiais. Segundo-tenente, primeiro-tenente, podendo chegar até capitão, tá bom? Então, por exemplo, militar formado na ESA consegue ser coronel? Consegue comandar um batalhão? Não consegue. O máximo que ele consegue, a imensa maioria, vai chegar aqui a subtenente. Alguns vão chegar aqui a capitão, tá bom? Então, uma característica aqui importante da carreira do militar que é formado na ESA pra você. E já na SpaceX, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Você inicia como aspirante e você pode chegar até general de exército em tempo de paz ou o Marechal em tempo de guerra, tá? Como a gente falou agora há pouco pra vocês. Tudo bem? Então, a formação do militar na SpaceX, ela dá início, né? Lá na SpaceX, só que ela continua na AMAM, da seguinte forma. Então, ó. Um ano. Passei no concurso da SpaceX. Você vai passar um ano lá na SpaceX, tá? Como aluno. E depois desse ano, você vai pra Academia Militar das Agulhas Negras, onde você vai passar mais quatro anos, quatro anos, totalizando longos cinco anos, né, Cacau? É isso aí. São cinco anos de formação. A SpaceX, ela serve como uma preparação pra que você entre na AMAM muito bem preparado, tanto fisicamente, intelectualmente, militarmente também, com muito mais capacidade de conhecimento militar. Então, a SpaceX, ela é como se fosse um ano pra te tirar dessa vida civil e te fazer acostumar agora com uma rotina militarizada, rotina de atividades, de estudo, de treinamento físico, de treinamento de coisas militares, assuntos militares. E aí você chega na AMAM já realmente muito preparado, muito pronto pras atividades que serão desenvolvidas lá. E são quatro anos longos, né, Tiago? De muita atividade, mas também muito legal, muito gratificante. As coisas que a gente passa na formação militar, ainda mais uma formação como essa, que é longa, né? Que tem várias características bem peculiares, a gente acaba sendo de lá com uma mentalidade muito transformada, uma capacidade física também muito transformada e com conhecimentos diversos, né, em várias áreas. Isso é muito legal e eu acredito que a gente só, né, tenha esse tipo de experiência na AMAM. Então, a AMAM e a SpaceX, né, a formação como um todo, é algo muito único, muito particular no cenário brasileiro, né? Importante, Marcelo... A SpaceX fica localizada em Campinas, né, no estado de São Paulo, e a AMAM fica localizada em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Então, além da formação, o aluno também, depois o cadete, né, vai ter a experiência de viver ali em duas cidades diferentes, né, durante a formação dele. Mesmo que breve em Campinas, né, que só um ano e muito correria, também não tem muito tempo pra ver muita coisa da cidade, né? Mas, de qualquer forma, são duas cidades diferentes durante a formação, né? E não pode falar mal de Resende, né, não pode chamar Resende de Reusende, senão a Marcela vai ficar com raiva porque ela é lá de Reusende, então, né, não pode falar mal não, tá bom? Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, né, segundo a Marcela, né? Os cadetes normalmente não têm uma visão muito... Eles discordam disso aí. Discordam disso aí. Mas, Marcelo, uma coisa legal de se falar também é que, lógico, você se formou na E.A., é outra escola de formação, porém, isso se aplica também. Tudo aquilo que o homem faz durante a formação, a mulher faz também. Lógico que, em alguns momentos, os índices, por exemplo, são diferentes. Então, um teste físico, o índice da mulher é diferente do índice do homem. Mas, na parte de formação como um todo, é a mesma coisa pro homem e pra mulher, né? Exatamente, é tudo igual. A rotina, tanto de estudo quanto da parte física, né? Então, o horário de TFM, o quanto tem que correr, o quanto tem que estudar, as provas. Tudo exatamente igual durante a rotina de formação pra homem e mulher. A única coisa, de fato, que difere, como você falou, são os índices. Que, inclusive, o ingresso, né, pra entrada também são diferentes. Lá dentro também, durante as notas, né, e os TAFs que a gente tem que fazer durante a formação. Os índices são diferentes, né, pra homens e mulheres, mas a formação e a rotina é exatamente a mesma. Os horários, né? Então, assim, a parte física, às vezes, pra mulher pode ser um pouco mais puxada durante a formação, porque tem que fazer tudo igual, né? Mas, com o tempo, e como o Danilo falou, né, durante as PCEX, acredito que as mulheres já tenham esse preparo, né, de aos poucos irem mudando a sua rotina e aumentando também a capacidade física. Porque até a parte dos campos também, né, são os mesmos. Então, não que seja algo fácil, né, mas que é uma característica que a mulher já tem que entrar com essa visão, de que não vai ter nada diferente, nenhuma colher de chá, e que vai ter que encarar a mesma rotina dos homens durante a formação inteira, né? Sim, e ainda, muitas meninas, elas procuram a gente preocupadas, né, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir, né, fazer todas essas atividades? É interessante que a gente tenha em mente que a formação militar, ela, jamais ela vai começar naquela intensidade 10. Não tem como, nem pros homens também. Os homens, eles chegam lá, muitos jovens sedentários, não estão acostumados a fazer uma corrida, fazer barra. Então, é tudo muito gradativo. Tanto na PCEX, quanto na AMAN. Então, você não vai chegar lá sendo cobrada de correr pra caramba, de fazer mil flexões, né, não vai acontecer isso. Então, é tudo muito gradativo. E todos os treinamentos físicos, militares, eles são feitos com acompanhamento muito grande. Então, são diversos profissionais de diversos setores que estão o tempo todo, né, prestando atenção como que tá o seu condicionamento. O seu comandante de pelotão, ele faz um trabalho mais individualizado. Então, as meninas certamente têm esse acompanhamento, assim como os homens, né. Então, vai ser tudo direcionado pra que você vá, na sua individualidade, melhorando o seu condicionamento físico, a sua capacidade física. E é muito legal porque você chega, né, Tiago, no final da formação, a Marcela viu isso na IAR também, e tá todo mundo que quase na mesma capacidade, entendeu? Claro que tem aqueles que se destacam, né, aquelas meninas que também se destacam muito, mas, no geral, tá todo mundo muito próximo em nível de capacidade física, em nível de conhecimento intelectual. Então, é um processo gradativo. Você não precisa se preocupar porque, com certeza, você dá conta. Com certeza dá conta. É isso aí, tá? E durante toda a sua formação, você vai ter direito à remuneração. Então, o aluno da SPCEX, o cadete da AMAN, ele já é um militar da ativa. Então, ele já recebe o soldo dele, ele já conta tempo de serviço. Então, lembra que a gente falou que são 35 anos pra você ir pra reserva? Pra você, entre aspas, se aposentar? Então, os seus 5 anos de formação já estão contando, já contam nesse tempo. Você vai ter direito à alimentação, à sua remuneração, à assistência médico-odontológica e religiosa durante toda a sua formação. Se você vier se machucar durante a formação, você vai ter o tratamento adequado pra que você fique em condições de continuar com a sua formação. E também alojamento, fardamento, tudo isso às custas da união. Então, você vai, basicamente, ter uma formação de excepcional qualidade e receber por isso, né? Você não vai ter nenhum gasto, como você teria numa faculdade particular, por exemplo, pra se formar. Não, tudo isso vai estar incluído aí nesse pacotão, né? Quando você estiver na condição de aluno da SPCEX ou cadete da AMAN, tá bom? E ao término dos 5 anos, né? Um ano na SPCEX e 4 anos na AMAN, você vai ser declarado aspirante a oficial. E aí você vai iniciar, lembra? Aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente. Você vai iniciar ali, de acordo com os tempos, as suas promoções na carreira. E você vai receber o diploma de bacharel em ciências militares. E esse diploma, ele tem equivalência à administração também. Então, é um diploma que a gente fala que vale por dois, porque o bacharel em ciências militares, ele tem essa equivalência. Tá bom? Então, algumas fotos aqui da formação, né? Tanto, uma foto bem característica aqui, que é do Spadim. Muita gente conhece a AMAN pela cerimônia do Spadim, né? E uma atividade aqui, atividades militares, porque na AMAN, né, Cacau? E, na verdade, em toda escola de formação, você vai ter tanto a sua formação militar, quanto a sua formação intelectual, a sua formação acadêmica, né? É isso aí. Então, a gente está sempre fazendo as duas atividades. A formação acadêmica, ela ocorre por quê? Porque a AMAN é um curso superior. Muitas pessoas têm essa dúvida também. Ah, é bacharel em ciências militares, etc. Então, é um curso superior. Você está se formando, entre aspas, numa faculdade. Então, você tem todo o trabalho acadêmico, que é feito dentro das variadas matérias, né, Tiago? A gente estuda administração, estatística, direito. A gente tem uma gama de economia, cálculo. A gente tem uma gama de atividades bem diversas, como o Cadete da AMAN, porque justamente existe essa equivalência à administração, enfim, e a gente se forma no ensino superior. E, óbvio... Inclusive, no TCC também, né? Tem, exato. No quarto ano, a gente faz o nosso TCC. E, obviamente, que você tem uma academia militar, você também tem as atividades militares. Então, você aprende a atirar, você aprende as técnicas militares, o emprego militar dentro da tua especialidade. Então, são atividades muito diversas, né, Tiago? A gente brinca que, hora, a gente está cheio de lama no corpo, dá duas horas e a gente está com esse azulão, né, todo limpo, arrumado, pronto, com a formatura. Então, são atividades bem distintas, né, que a gente tem na AMAN e bem curioso. É verdade. Então, para ingressar na SpaceX, você já sabe, né, para ser um militar de carreira, você tem que ingressar através de um concurso público, não tem outra forma. Ah, mas e se eu sou filho? Eu sou filho do Bolsonaro, eu sou filho do General Joãozinho, eu sou filho... Cara, você pode ser filho de qualquer pessoa. Se você quer ingressar na SpaceX, a menos que você seja da linhagem da Família Real, né, porque tem uma parada dessa aí, né, que se você for descendente direto da Família Real, você pode ingressar na SpaceX em concurso, a menos que você seja safarofa aí, você vai ter que fazer concurso público, vai ter que sentar a sua bundinha na cadeira e vai ter que estudar e se preparar para passar em todas as etapas do concurso, tá bom? E aqui falar sobre algumas das principais características do concurso da SpaceX. Homens e mulheres podem realizar a prova, o que diferencia o número de vagas. O número de vagas para os homens, ele costuma ser bem maior do que para as mulheres. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso, é por conta da escolha das armas quadro de serviço, tá bom? A idade é entre 17 e 22 anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano na matrícula. Então, ó, a gente tá em 2022, certo? Se você passar na SpaceX esse ano, você vai se matricular em 2023. Então, até 31 de dezembro de 2023, você tem que ter no máximo 22 anos, tá? E para simplificar ainda mais para você, em 2022 você não pode fazer 22 anos. Se você faz 21 anos em 2022, esse é o seu último ano para fazer a prova, tá bom? Não pode ser casado, não pode ter união estável ou dependentes, tá? Então, essa é uma característica também, né? E independentes aí, logicamente, entra filho, né? Então, você não pode ter filho. E você tem que possuir o ensino médio no momento da sua matrícula. Ensino médio concluído no momento da sua matrícula. Porém, né, Marcela? Não quer dizer que, ah, eu só vou começar a estudar quando eu terminar o ensino médio. Não. É o caso começar antes, né, Marcela? Com certeza. Isso aí é um erro que muita gente comete. Inclusive, eu até escrevi lá para o blog do Elite 1000 falando sobre isso. Porque as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Então, eu tenho que acabar o ensino médio e depois começar a estudar. Mas um concurso militar, embora as matérias você aprenda no ensino médio, né? E isso, com certeza, você já vai ter tido contato com as matérias que estão ali no edital e que vão cair na prova. É uma forma diferente de cobrança, né? Então, cada concurso tem a sua peculiaridade, tem a forma de abordar aquelas questões, tem a forma de cobrar. Então, quanto antes você tiver contato com a forma como você vai ser cobrado, com certeza isso vai ser muito positivo. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, com certeza, se você tiver já o contato com as provas anteriores ou com algum curso que já possa ir te direcionando, isso vai ser de grande valia, porque a maioria das pessoas espera acabar o ensino médio e aí que vai buscar, vai procurar saber como funciona, vai correr atrás do prejuízo, vai ver que está uma matéria de dificuldade, vai achar que vai ser tarde demais. Então, quanto antes você começar, é melhor. É óbvio que para matrícula, como a gente falou, você precisa ter o ensino médio completo, mas isso não impede de você começar a sua preparação antes para que, quando você tem o ensino médio completo, você já esteja pronto para, de fato, passar na prova e não ter que ficar ainda por muitos anos estudando depois de sair do colégio, né? Eu sou o exemplo vivo disso, né? Eu demorei demais a estudar. Eu terminei meu ensino médio, assim, levando, né, do jeito que dava para levar. E eu colhi as consequências disso, né? Então, eu fiz o concurso da SpaceX quatro vezes e foi muito desesperador você chegar ao ponto de estar vendo os seus amigos irem começar a faculdade, seus amigos começando uma vida profissional, seus amigos ingressando em escolas militares e você ficando para trás. Por isso que é muito interessante você buscar o estudo, de fato, desde já. E a gente até te ajuda com isso, né? Nós depois vamos falar, mas nós temos aqui programas específicos para auxiliar quem está no primeiro e no segundo ano do ensino médio. A já se preparar, né? Então, é muito importante que você não deixe para depois. E eu falo por experiência própria porque é muito ruim. É muito ruim. Você atrasa a sua vida e a gente, Tiago, tem a mania de achar que uma hora as coisas vão acontecer e não acontece, tá? Então, siga o conselho de quem já sofreu muito na pele aí, né? E só um detalhe também, né? Quando você está no terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova da SpaceX. Por quê? Se você for aprovado, sua matrícula é só no outro ano. Ou seja, você já vai ter concluído o seu ensino médio. Agora, se você passar na SpaceX e reprovar no colégio, aí você merece levar uma surra muito grande, né? Porque você fez o impossível, você atingiu o impossível. Mas, entenda que estando no terceiro ano, você já pode fazer o concurso da SpaceX e outros concursos militares que existem também, tá bom? O concurso militar, é importante que você entenda que ele não é somente uma prova teórica. Ele tem mais de uma etapa e nós, aqui no Elite 1000, buscamos orientar os nossos alunos em todas essas etapas. Não somente na primeira etapa, que é o exame intelectual, onde você vai fazer provas. Provas de quê? São dois dias de prova, como eu falei agora há pouco. E você vai fazer prova de português, matemática, história e geografia, física, química, inglês e redação. Então, você vai fazer provas desses assuntos relativos a tudo aquilo que você viu no ensino médio, tudo bem? E a segunda etapa, para aqueles que forem aprovados no exame intelectual, na primeira etapa, ela consiste nisso aqui, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e a comprovação dos requisitos para matrícula e a heterodidentificação, que é ali o momento que as pessoas que concorreram às vagas destinadas aos cotistas, elas vão passar por uma comissão que vai realmente avaliar se ela pode ou não ingressar, de acordo com a cor dela, principalmente, de acordo com as características físicas dela, tá bom? Mas o concurso militar, ele tem mais de uma etapa e não adianta nada, né, Marcela? Se preparar insanamente para a prova e aí você acabar sendo reprovado na inspeção de saúde, porque você tinha um problema e não sabia, ou você acabar sendo reprovado no teste físico, né? Exatamente, nessa parte eu que sou a prova viva, né, porque eu não conhecia muito sobre essa parte, depois que eu passei na prova escrita, que eu fui procurar saber e eu vi que eu não seria, se eu não corresse atrás, eu não seria aprovada no exame de saúde por conta do IMC, que era uma das características, uma da listagem lá, né, que seria averiguada e que eu não seria apta se eu tivesse que fazer naquele momento, então eu ainda tinha aí, graças a Deus, um tempo hábil, que foi onde eu corria atrás para engordar na época que eu precisava, então é muito importante que desde o começo o candidato já tenha noção de tudo que, do processo que ele vai ter que passar, né, porque o processo é muito longo de fato, então não só na parte de saúde, que é importante dar uma olhada, você não precisa estudar já, fazer os exames e tudo mais, mas dá uma olhada, vê se aquilo está se encaixando na sua realidade, né, questão de altura, de peso, todos os itens lá, né, da parte de saúde e da parte física também, né, porque tem muita gente que, como eu falei, só, ah, deixa, se eu for aprovado eu corro atrás, mas pode ser tarde demais também, né, no meu caso, graças a Deus, deu tempo, mas assim, eu tive que correr muito atrás, foi muito difícil, poderia não ter sido aprovada, porque eu não tive contato com essas informações antes, então a parte física, como não é algo que você acorda do dia para a noite e já está conseguindo fazer todas as flexões, se não for o seu caso, é algo que precisa de tempo, muitas vezes o tempo vai ser pouco, né, entre a aprovação e o momento que você vai ter que fazer o teste físico, então é importante que ao longo dessa jornada de preparação já tenha essa preocupação de, poxa, mas e depois o que que eu vou ter que fazer? Ah, vai ter que fazer abdominal? Deixa eu fazer alguns aqui de vez em quando para eu já ir pegando ritmo, para eu já ver se eu estou muito distante de conseguir ou não, né, porque às vezes a gente nem sabe, ah, eu acho que eu consigo fazer, na hora que vai lá tentar fazer flexão não consegue, fica desesperado, então com certeza é importante já estar ciente de tudo e saber de tudo que você vai ter que correr atrás. Foi o meu caso também, né, que depois que eu passei na prova eu vi que não conseguia fazer nenhuma barra e aí eu tinha cerca de três meses para treinar, para fazer três barras e talvez para você seja bem simples fazer três barras, mas para mim na época não foi, quase eu fui reprovado também no concurso da SPCX porque eu não conseguia fazer três barras, aí você imagina, né, minha vida com certeza teria sido bem diferente, tá? E a gente vai falar agora sobre algumas possibilidades da carreira do militar, porque para que você entenda, né, ué, mas se eu entrar na SPCX o que é que eu posso fazer? A primeira coisa interessante para que você entenda é que existem diversas, eu coloquei aqui entre aspas, especializações, tá? Que são as armas, quadro e serviço e a gente vai explicar isso para você. Eu lembro que uma vez eu vi um comentário, né, uma jovem e ela perguntou assim, Tenente, mas como assim? Eu vou escolher minha arma? Eu posso escolher um fuzil? Eu posso escolher uma pistola? Como que é isso aí? Né, então realmente, para o jovem que não entende, né, arma é isso, arma é uma pistola, é um fuzil. Então, arma, quadro e serviço, nesse caso aqui, é outra coisa, a gente vai explicar para vocês, tá? Quais são as armas, quadro e serviço? A primeira delas é a infantaria, tá? Que a infantaria, ela é a principal responsável aí pelo, pelo, o grosso do trabalho do exército, né, Cacau? Que seria principalmente o combate a pé, mas tem outras coisas que o infante faz também, salto de paraquedas, trabalha com blindado, né, Cacau? Fala um pouco sobre essa tua experiência. Trabalha com blindado. Essa experiência também? Sim. A infantaria, a gente chama de arma, arma de infantaria, arma de cavalaria, arma de engenharia, então tem algumas armas, né? E a infantaria, ela é, de grosso modo, são os homens a pé, tá? De grosso modo, é aquele pessoal que vai fazer o movimento e manobra a pé e vai resolver o problema do combate, né, esse combate mais individual, no corpo a corpo, digamos, tá bom? E aí você tem seus lotões, tem as companhias que são formadas por vários grupos de militares, né? E, enfim, e a infantaria, só que ela tem várias especialidades dentro da infantaria. Eu, por exemplo, trabalhei numa infantaria blindada. Então, em vez de eu ir a pé, a gente usa umas viaturas blindadas para fazer alguns ataques, para fazer uma manobra. O Tiago, ele já foi para uma infantaria de selva, então ele foi servir num outro tipo de infantaria. Então, dentro da formação do oficial, você vai poder escolher, né, essas especialidades, entre aspas, que é infantaria, as outras que a gente vai te mostrar. Eu e o Tiago escolhemos a infantaria, né? Pela diversidade de trabalhos que nós poderíamos ter dentro da arma de infantaria, tá bom? Agora, de grosso modo, é aquele pessoal que faz o movimento e manobra a pé no combate, tá bom? Só para você entender. E aí nós temos também a cavalaria, né, Cacavo? Que muita gente pensa que, pelo nome, cavalaria tá diretamente relacionada ao trabalho com cavalos. Antigamente, né, no combate mais antigo, realmente a cavalaria, ela trabalhava com cavalo. Atualmente, esse trabalho com os cavalos, ele é mais uma tradição, tá? Existem até algumas tropas que utilizam cavalos, como, por exemplo, lá na Caatinga, né, no estágio de Caatinga, que o pessoal utiliza cavalo para fazer reconhecimento, tá? Porém, a principal atividade da cavalaria está relacionada aos blindados, né, que o pessoal chama de tanque, né, Cacavo? É isso aí. Esse termo, na verdade, a cavalaria é mais pela agressividade, pela velocidade. Antigamente, nos combates, quando você tinha o pessoal montado a cavalo, você tinha um elemento que te trazia mais velocidade, mais surpresa, mais flexibilidade durante o combate e muito mais agressividade, né? E até o impacto psicológico, né? Exatamente. O impacto psicológico. Você vê, né, aquele monte de gente montada a cavalo vindo na sua direção. Então, isso traz um efeito, que é um efeito psicológico e também um efeito real, né, concreto, de você estar num elemento que é mais agressivo, com mais velocidade, que vai te permitir manobrar com mais rapidez no terreno. E aí, se manteve, né, esse termo, a cavalaria. Por quê? Porque os blindados, eles trazem esse mesmo efeito. É o efeito da agressividade, é o efeito da velocidade, da surpresa. Então, o blindado, ele vem com essa intenção de meio que destruir tudo, né, de passar por cima de tudo. Aí chamam de atravancar, né, que é você passar por cima e destruir tudo. Então, só para não confundir, que eu falei de blindado antes, a infantaria tem os blindados, mas é blindado de transporte. Não é esse tipo de blindado que vocês estão vendo agora, não. A cavalaria tem esses blindados específicos, que são aqueles blindados, os famosos tanques de guerra, né, que realizam os tiros de 105, né, de 90, de canhões, né, de fato. Então, esse é o trabalho, a grosso modo também, obviamente, que existem alguns outros tipos de cavalaria, cavalaria mecanizada, enfim. Mas, para a gente compreender o trabalho da cavalaria, basicamente, é operar com blindados, tá bom? Show de bola. E, além da cavalaria, nós temos uma outra arma, que é a arma de artilharia, que o Capitão Cacau vai explicar um pouco para vocês agora. Legal. A artilharia é uma arma que trabalha fazendo um apoio, um apoio de fogo. Então, imagina que a infantaria está lá na frente do combate, fazendo as manobras, né, realizando as manobras, muitas vezes em conjunto com a cavalaria. Então, a cavalaria e a infantaria trabalham muito junto. A gente chama de FT, de força-tarefa, né. Eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes em forças-tarefa. Então, a artilharia fica lá atrás, a uma certa distância, prestando apoio de fogo com os tiros, né, de obuzeiro, 105 milímetros, de 155 milímetros, que são orgânicos da brigada, né. Enfim, então, você consegue ter um apoio de fogo para prestar apoio para você durante o combate, enquanto infantaria e cavalaria estão avançando. Tá legal? E essa é a função básica da artilharia. Show de bola. E nós temos também a arma de engenharia. A gente colocou aqui essa imagem, né, para que você entenda o que é engenharia, porém, dentro da engenharia existem duas divisões. Existe a engenharia de combate e a engenharia de construção. A engenharia de construção, o próprio nome diz, né, ela está envolvida em trabalhos de construção de estradas, de pontes, de aeroportos, né, como essa imagem que vocês estão vendo. E a engenharia de combate, ela está voltada principalmente para o apoio da mobilidade das armas. Então, por exemplo, a infantaria, ela precisa atravessar um curso d'água, um rio. Ela não consegue atravessar aquele rio porque é um rio muito forte, sei lá. A engenharia pode ir lá e ela pode fazer uma passadeira, uma ponte, entre aspas, para que a infantaria passe, tá? A engenharia, por exemplo, pode ir em um campo que está minado e procurar as minas e desativar aquelas minas ali para que a infantaria, a cavalaria possam passar. Então, isso que é a diferença básica, né, entre a engenharia de combate e a engenharia de construção. E o engenheiro que se forma na MAM, ele pode atuar nas duas ao longo da sua carreira, tá? Em determinado momento, ele pode estar servindo no batalhão de engenharia de construção, em determinado momento, ele pode estar servindo no batalhão de engenharia de combate, né, de campanha. Inclusive, lá aqui no canal, a gente tem uma live muito legal com o capitão Paulo Costa, né, onde ele explica isso, né, Cacau? Capitão de engenharia, que já trabalhou nas duas vertentes da engenharia. E aí eu pude trabalhar por diversas vezes com o pessoal da engenharia. Por quê? Então, o engenheiro, ele também, dentro da engenharia de combate, ele presta apoio para a infantaria. Então, ele vem andando junto com a gente e esse camarada é responsável por fazer a abertura de brechas com explosivo. Então, o engenheiro, ele vai usar muito de explosivo, é o cara que sabe muito de explosivo, né, ele sabe fazer, montar detonações, grandes detonações, e a gente precisa, muitas vezes, a infantaria precisa que uma determinada posição ela seja destruída para a gente poder prosseguir. E a gente também precisa que o engenheiro, ele faça a nossa proteção, né, no terreno. Então, os engenheiros lançam armadilhas no terreno, eles lançam linhas de concertina, campos minados, então, eles fazem essa proteção do terreno para que a infantaria possa se defender ou para que ela possa avançar sobre uma posição inimiga, destruindo as proteções que eles também, os engenheiros deles fizeram. É um trabalho muito interessante da engenharia. Show de bola. E nós temos a arma, que a gente fala, né, a arma do comando, né, que é a arma das comunicações, né, não confunda comandos com comando, né, a gente fala arma do comando porque o comando, ele normalmente, né, o comandante de um batalhão, o comandante de uma companhia, ele precisa se comunicar com a sua tropa. Se não tem essa comunicação, a tropa fica sem cérebro, a gente fala, né, então, as comunicações são importantíssimas. O comandante de pelotão precisa falar com o comandante de companhia, o comandante de companhia precisa falar com o comandante de batalhão. Então, o comunicante, o oficial, o sargento, o militar de comunicações, ele está diretamente relacionado, ele atua diretamente em atividades de comunicações, de longa, de curta distância, tá, então, basicamente, né, de forma geral, é assim que trabalha o comunicante, né, Cacau? E é legal os comunicantes porque cabe ressaltar aqui que cada arma dessas existem cursos específicos para quem são dessas armas, né, então, o engenheiro, ele tem os cursos específicos, o engenheiro, o cavaladariano também, o infante também, o comunicante também, Então, às vezes, o pessoal que gosta muito de computador, né, Tiago, lá em Brasília, especialmente, existem unidades extremamente tecnológicas que são mais voltadas para o pessoal de comunicações, então, existem cursos, por exemplo, de guerra eletrônica, curso de guerra cibernética, pessoal que gosta de computador, que é meio hacker aí, né, então, existem essas atividades que são mais específicas específicas para quem é de comunicações, e o camarada, a gente tem na nossa turma, nem sei se você conhece, mas tem um camarada na nossa turma que é altamente especializado dentro dessa área de guerra cibernética, então, o cara consegue pegar um computador e fazer uma proteção de dados, o cara consegue fazer, se proteger, né, as instalações de ataques, de hacker, de roubo de dados, então, existe, é uma especialização muito grande dentro dessa área de cibernética, né, que se chama, para os militares de comunicações, que é uma coisa muito interessante de ser comentada, porque poucas pessoas sabem disso, né, Tiago? É verdade, com certeza. E nós temos aqui as duas opções que as mulheres podem fazer quando estão lá na MAM, não lembra que a gente falou que o número de vagas para as mulheres é menor no concurso? É por isso, porque as mulheres, elas não podem escolher, por enquanto, ir para uma arma, elas não podem ir para a infantaria, para a cavalaria, para a engenharia, para essas armas que a gente falou. Para onde que as mulheres podem ir? Elas podem ir para o quadro de material bélico, que é isso que a gente vai falar agora para vocês, e elas podem ir para o serviço de intendência, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, de modo geral, o quadro de material bélico, tá? Que tanto homens quanto mulheres podem escolher, ele está diretamente relacionado à manutenção do material militar. Que tipo de material? Armamentos, viaturas, principalmente armamentos e viaturas. Então, o intendente, ele é aquele militar que vai estar diretamente relacionado a todo tipo de atividade relacionada à manutenção desses materiais. Então, acho que de modo geral é isso, né, Cacau? É, o... aquele militar formado em material bélico, ele vai poder, por exemplo, ser chefe de uma garagem, de uma unidade, ele vai coordenar para que todas aquelas viaturas estejam sempre em condições de serem empregadas. No meu batalhão, quando eu trabalhava com blindados, né, então, tem um pessoal altamente especializado de material bélico, que faz cursos mais especializados ainda, né, dentro dessa área de mecânica de blindados, então, e era muito interessante, muito interessante, porque o pessoal sabia montar e desmontar um blindado por completo, né, saber montar o motor, como é que funciona, como é que... Aí eles tinham, Tiago, algumas artimanhas de fazer a viatura funcionar do nada, a viatura parou porque entrou poeira, entrou areia, e daqui a pouco esse pessoal vinha e fazia as coisas funcionarem. Então, essa é a função do militar de material bélico, bem como existem unidades que são altamente especializadas em manutenção e reparo de armamentos. Então, eles conseguem desenvolver peças, conseguem ter ideias, né, ideias muito interessantes a respeito do funcionamento de alguns armamentos. Então, é uma especialidade também muito interessante. Show de bola. E por fim, nós temos o serviço de intendência, né, até pela foto aí vocês estão vendo que as mulheres podem escolher o serviço de intendência e de modo geral o serviço de intendência ele está relacionado ali a tudo que é logístico, tá, então todas as atividades logísticas, seja tanto na voltada aí, por exemplo, para parte de combustíveis, parte de alimentação, e sem a intendência, sem a parte logística, a tropa não anda, né, Cacau? Não anda. Então, esse pessoal é responsável por fazer com que a guerra aconteça, basicamente. Então, quem fornece as munições, alimentação, quem cuida do recompletamento de tropas, enfim. Então, o intendente ele tem um trabalho muito dinâmico, muitas vezes a pessoa ela acha que o material bélico e o intendente eles são somente administrativos e não é, tá, eles se envolvem sim em combate, por exemplo, você está numa determinada posição, às vezes o intendente, a tenente, a mulher tenente, ela vai ter que comandar e liderar um comboio de suprimento logístico para uma posição que está em combate e ela tem que se preparar para, caso esse comboio seja emboscado, ela tem que saber como é que ela vai comandar esse pessoal, esse pelotão dela, então é um trabalho que também envolve atividades na área combatente, bem como de material bélico também, tá, Tiago? Então eles podem se envolver, ou tem que ir lá numa determinada posição resgatar as viaturas que estão lá, os blindados que estão lá, então esses militares eles têm essa responsabilidade e é o que faz o combate acontecer. Eu lembro que também o intendente tem um curso bem específico da Brigada de Infantaria Paraquedista que é voltado só para quem é de intendência que é o curso de DOMPSA que é o de dobragem e manutenção de paraquedas e esses militares eles são responsáveis pela manutenção dos paraquedas o correto funcionamento dos paraquedas e eles estão o tempo todo aprimorando o funcionamento desses materiais conhecendo muito desses materiais eles vão muito para fora vão para os Estados Unidos e eles fazem lançamento de carga de aeronave o pessoal do DOMPSA que é só de intendência eles conseguem lançar cargas conseguem lançar viatura tudo de dentro de um avião então as mulheres também podem fazer esse curso show de bola outra coisa também que é uma possibilidade muito legal da carreira são os cursos e estágios operacionais que o pessoal conhece muito então por exemplo na Brigada Paraquedista que o Capitão Cacavo falou agora há pouco existem vários cursos que podem ser realizados o curso básico paraquedista que foi o que nós realizamos a gente falou agora há pouco para vocês só que existem outros cursos também o DOMPSA que o Capitão Cacavo falou curso de precursor paraquedista de salto livre salto livre avançado mestre de salto vários cursos que são realizados pelos oficiais sargentos combatentes de carreira nós temos o curso de comandos e forças especiais muito jovem sonho em ser comandos e forças especiais o melhor caminho é você se tornar um militar de carreira para que você possa efetivamente desempenhar a sua função por mais tempo no exército brasileiro outro curso também e Thiago de qualquer arma de qualquer arma pode fazer esses cursos e mulheres também detalhe mulheres também se a mulher quiser fazer o curso básico paraquedista pode? pode se a mulher quiser mandar o requerimento para fazer o comandos pode? pode também se a mulher quiser fazer o guerra na selva pode? pode também então são cursos que são abertos para homens e mulheres curso de guerra na selva que eu falei para vocês eu realizei em 2015 os cursos relacionados a atividades com helicópteros então tanto o estágio de aeromóvel quanto o curso para ser piloto de helicóptero então os oficiais formados na AMAN podem se tornar pilotos de helicóptero e as mulheres também podem fazer esse curso muito interessante o estágio de caatinga também muito conhecido o pessoal conhece bastante você pode fazer esse estágio inclusive durante a sua formação na AMAN e o estágio de caçador que o capitão Cacá o capitão Cacá fez como cadete foi no quarto ano fiz os testes passei nos testes e graças a Deus passei tanto na seleção quanto na formação durante o curso durante o estágio foi bem legal bem legal show de bola uma outra coisa bem legal são os cursos e missões que o militar pode fazer ao longo da sua carreira no exterior inclusive desde a sua formação eu por exemplo tive a oportunidade de participar de uma competição no México enquanto eu era cadete do quarto ano da AMAN então existe essa possibilidade existe a possibilidade de fazer intercâmbios que a gente chama de pivana os intercâmbios que são realizados em países do mundo inteiro e também após a formação já na tropa existe essa possibilidade você teve a possibilidade de ir para os Estados Unidos exatamente então após formado os oficiais eles tem essa possibilidade os sargentos também todo militar de carreira ele tem essa oportunidade ele se habilita no idioma que é só fazer uma prova para dizer que você está em condições de falar aquele idioma não precisa ser fluente não precisa ser mestre nesse idioma mas precisa só se comunicar e aí eu tive a oportunidade de ir duas vezes para os Estados Unidos que é algo que eu nem quando estava estudando eu nem imaginava que eu poderia ter essa oportunidade aí eu fui em 2019 numa missão um pouco mais curta e fui em 2021 na operação Culminating que foi uma operação de basicamente dois meses em que a gente ficou junto com uma companhia da Brigada Paraquedista lá em Forte Polk na Louisiana que é na unidade que treina todas as tropas do exército norte-americano então uma oportunidade muito legal e que você pode ter também hoje Tiago vale a pena falar que o o Brasil ele tem aumentado cada vez mais esses intercâmbios com tropas do mundo todo e existe um acordo com o Brasil e os Estados Unidos agora em dezembro eles que vieram para cá então eu pude trabalhar com a 82 divisão Airborne lá dos Estados Unidos que é a divisão operacional mais operacional dos Estados Unidos aquela que qualquer problema no mundo todo eles conseguem se desdobrar em até 72 horas para aquele local e eu pude trabalhar no final do ano com a 101 divisão você já deve ter visto o Band of Brothers então o pessoal da 101 divisão Airborne também a gente trabalhou com eles então você também que está aqui vai ter a oportunidade de em vários momentos da sua carreira ter contato com militares de outros países eu já tive contato com militares de outros países e também aproveitando esse assunto a gente pode fazer alguns cursos alguns estágios inclusive em tropas que você admira muito como por exemplo tropas policiais então existe militares do exército que fizeram curso do BOPE do Rio de Janeiro eu mesmo tive a oportunidade de ir lá várias vezes fazer treinamento e adestramento com eles em comunidade teve militares que eu conheço que fizeram estágio de aplicação táticas no BOPE então são muitos intercâmbios que assim como o Tiago fez quando o Cadete eu também fiz agora como oficial você também vai ter oportunidade de fazer fora do país e também Tiago dentro do país com outras forças e até com forças auxiliares show de bola e logicamente a estabilidade de você ser um funcionário público porque o militar ele é um funcionário público ele tem ali um cargo público então você tem essa estabilidade inclusive o oficial assim que ele se forma na man depois de seis meses ele passa seis meses como aspirante aí ele é promovido a segundo tenente e nesse momento seis meses após a formação ele já garante essa estabilidade e bons salários salários aí bem atrativos você vai ganhar ali mais de mil reais mais de um salário mínimo na verdade para estar se formando durante os cinco anos e você vai iniciar a sua carreira como aspirante recebendo atualmente mais de sete mil e quinhentos reais então se você comparar com qualquer cargo que existe aí no serviço público ou privado você vai ver que realmente é um salário inicial muito atrativo para a sua carreira tá bom e aí você pode estar se perguntando tá então como que eu realizo a minha preparação como que eu começo a me preparar para o concurso da ESPCEX afinal de contas como o capitão Cacau falou não vai cair do céu no seu colo não você tem que fazer alguma coisa que é o que se preparar para o concurso para todas as etapas do concurso e aí que o Elite 1000 entra nós podemos te ajudar a chegar lá nós podemos te ajudar a alcançar a sua aprovação para que você seja um daqueles candidatos que ingressam na ESPCEX todos os anos tá então tem alguns bisus aqui que a gente quer compartilhar com vocês como a Sargento Salotto falou começar o mais cedo possível não ficar né Marcela esperando aí terminar o ensino médio ou esperando abrir o edital o momento certo para começar é ontem né Marcela exatamente é o mais rápido possível se você tem a idade né para fazer não ultrapassou ainda o limite de idade começa o quanto antes não tem assim ah tô começando cedo demais não existe né tá começando no momento certo então quanto antes melhor começa hoje começa agora e não se preocupa muito com ah o que os outros fizeram e tal tá aí a experiência do Cacavo para falar né que demorou um pouco para começar e demorou para ser aprovado então quanto antes melhor e uma coisa legal Marcela é que os concursos o concurso da SPCEX ele acontece todos os anos então o jovem ele pode muito bem começar a estudar baseado no edital passado lógico nesse momento o edital tá aberto né então você já tem as regras do jogo porém caso você comece a estudar e o edital ainda não esteja aberto você já pode começar a estudar baseado no edital passado porque de um ano para o outro muda pouquíssima coisa tá então é uma segurança que você tem importante que você reforce sua base porque a gente sabe que a maioria dos alunos que vem do ensino médio vem com a base fraca tá eles não tiveram um bom ensino seja por culpa deles ou por culpa do colégio né mas isso é um fato você tem que reforçar sua base tem que ter paciência e você tem que se preparar para todas as etapas do concurso como a gente falou agora há pouco né a Marcela falou ela quase foi reprovada eu também quase fui reprovado na parte física então é importante que você se prepare para todas as etapas do concurso tá bom então sobre essa questão de começar do zero eu vejo diariamente o pessoal pergunta né pra gente lá no Instagram e tal ah se eu começar do zero eu consigo ser aprovado claro que consegue né é importante a gente falar isso porque tem gente que fica com essa impressão de que se teve uma base fraca não vai conseguir ser aprovado no concurso e isso não existe a gente teve a entrevista né com o Paulo Costa falando de novo dela que provou exatamente isso teve uma base extremamente fraca de uma família muito humilde não tinha recurso praticamente nenhum e conseguiu ser aprovado então essa questão da base começar do zero com certeza é possível basta dedicação basta ter um suporte adequado basta ter a determinação daquilo de fazer acontecer e pouco a pouco ir melhorando dentro daquelas matérias que tem mais dificuldade então o fato de você tá no zero hoje você ter uma base fraca você ou tá no ainda no ensino médio isso não significa que que você não vai conseguir ser aprovado significa que você vai ter que se esforçar talvez um pouco mais do que pessoas que tiveram uma base um pouco mais forte mas isso não importa o que você tem hoje é o que você precisa trabalhar é o que você precisa evoluir né então não importa ter base fraca e começar do zero é possível pra todo mundo com certeza sim a gente já teve vários alunos que mandaram depois pra gente ó comecei do zero e foi aprovado sim exatamente vários vários exemplos então é possível de fato sim e nós mesmos aqui que estamos falando com você começamos do zero em algum momento da nossa vida ninguém nasce já com conhecimento na cabeça tá bom eu e o Capitão Cacava tivemos um ensino médio ruim fomos péssimos alunos né a Marcela não a Marcela já falou pra gente que ela estudava e tal mas tá aí você tem como realizar o seu sonho depende de você e aí como que o Elite 1000 pode te ajudar eu vou mostrar pra você agora o nosso curso tá como que funciona porque as vezes o cara fica na dúvida ué mas como que funciona o curso do Elite 1000 né como que é se eu quiser estudar com o Elite 1000 né como que funciona ó quando você adquire o nosso curso você vai ter acesso a isso aqui ó isso aqui é a nossa plataforma tá bom você começa com esse primeiro módulo que é o módulo de introdução e nesse módulo além desse vídeo aqui ó boas vindas você vai ter um vídeo meu falando como utilizar a plataforma tá bom como que funciona a plataforma direitinho aqui uma outra instrução como iniciar a sua preparação tá certo onde eu vou te dar várias dicas aqui voltadas a a parte realmente de como se planejar nos estudos tá bom você vai ter aqui a introdução ao treinamento físico porque nós te ajudamos aqui a se preparar para todas as etapas do concurso então você vai ter aqui ó três vídeos iniciais falando sobre treinamento físico as apostilas do curso em PDF você pode baixar essas apostilas ó tá vendo você pode imprimir elas na sua casa tá certo sem problema algum tá e aí começa efetivamente o nosso curso aqui tá já dentro de um cronograma bem arrumadinho para você então ó semana um na primeira semana você vai começar aqui ó com aulas ó segunda-feira qual que é a sua primeira aula as quatro operações então você vai aprender a somar multiplicar dividir porque isso é a base você tem que ter paciência depois da aula você sempre tem o PDF da aula você sempre tem uma lista de exercício aqui ó e você depois tem a resolução dessa lista de exercício em vídeo que nós estamos fazendo isso nas nossas aulas ao vivo tá bom então todo o nosso curso é assim ó dividido e isso ajuda pra caramba né Cacava essa organização né cara com certeza isso aí era algo que me faltava muito porque a gente acaba perdendo muito tempo de estudo pensando como que eu vou me planejar como que eu vou me organizar o que que eu por onde eu começo né e esse problema a gente resolver né então na verdade resolvido né só seguir o que tá sendo orientado de acordo com então é a dor de cabeça o aluno ele não precisa a única coisa que ele precisa de tudo é seguir o que tá ali confiar né Tiago confiar no que tá ali e seguir os seus estudos é isso exatamente essa questão de você ter a aula e depois logo em seguida já ter a lista de exercícios pra fazer eu acho sensacional porque eu percebia muito que assim durante o meu estudo né eu tava ali na aula e ah não mesmo entendi entendi tá ok tudo certo eu pegava pra fazer um exercício pra fazer eu vi que eu não tinha fixado aquilo ainda então ali é a hora de você colocar o seu conhecimento à prova só fazer a aula já testar se você tem que ver a aula de novo se você precisa consultar o PDF da aula pra entender um pouco melhor se você precisa assistir aquilo ali quantas vezes for necessário pra você fixar porque eu vejo muitos alunos que tão ali assiste aula assiste aula assiste aula e não coloca em prática só vai colocar em prática lá no final perto da prova que vai fazer questão anterior bicho de exercício e vê que putz eu não tô conseguindo fazer então isso no Elitio é algo muito interessante porque você sai da aula você já testa seu conhecimento se não tiver suficiente você assiste de novo tira dúvida na aula ao vivo e você ainda vai ter a resolução daqueles exercícios então se você mesmo assim não entendeu vai ter um professor lá pra pegar na sua mão e explicar fazer aquilo ali isso aí é algo sensacional é algo que eu penso que se eu tivesse na minha época teria feito com certeza muita diferença e tudo começando logicamente do zero como eu mostrei aqui pra você com a matemática e ainda além de tudo isso pessoal você tem as aulas ao vivo que acontecem de segunda a sexta e são focadas na resolução dos exercícios de segunda a sexta você tem aulas isso aqui são as nossas aulas que já iniciaram se você não conseguir assistir uma aula você pode ficar tranquilo que ela vai ficar gravada aqui pra você assistir ela sem problema algum tá bom então é uma outra característica aqui bem legal temas propostos pra redação então você pode por exemplo escolher escrever uma redação sobre foro privilegiado você vai clicar aqui você vai ter um material aqui ó um texto e um vídeo você vai ver esse material e você vai poder mandar essa sua redação pra gente corrigir então você tem dez redações corrigidas já dentro do seu curso tá bom então aqui vários temas que você pode escolher tá e você pode inclusive sugerir temas pra gente pra gente adicionar aqui através do e-mail tá bom outra coisa também bem legal dentro da matemática é a monitoria em matemática que você tem com o professor Baltar lembra que eu falei professor Baltar formado na EPK então toda semana você vai ter uma reunião com ele ó através do Zoom e nessa reunião você pode conversar com ele você pode tirar as suas dúvidas com ele tá e sempre depois da aula ela fica também disponível aqui na plataforma e logicamente nós começamos ó do zero ó primeira aula porcentagem segunda aula potências e raízes e aí ele vai aumentando aqui nos assuntos estamos agora equação modular e você pode rever essas aulas quantas vezes quiser tá bom e nós temos aqui também além de tudo isso a mentoria que é realizada com os nossos alunos toda semana você vai ter uma mentoria uma reunião através do Zoom comigo muitas vezes com o Capitão Cacavo com a Sargento Saloto falando sobre temas que são importantes para você então por exemplo nessa reunião a Sargento Saloto a Marcela ela falou um pouco contou um pouco da história dela relacionada aos concursos militares tá nessa outra reunião aqui cadê nessa aqui Bizu com os aprovados nós trouxemos vários dos nossos alunos que foram aprovados dentre eles o primeiro colocado da SPCX do ano passado o Felipe Giel aqui também a quinta colocada do concurso do ano passado a Camila Santos nós trouxemos eles para compartilhar conhecimento aqui informações com os nossos alunos e tá sendo bem legal essa mentoria toda semana né Cacavo cara tá sendo muito legal a gente reúne os alunos ali fala de assuntos dados buscando auxiliar eles nos cuidados que são aqueles cuidados que eu vejo que não se fala muito né Tiago como é que eu venço a ansiedade como é que eu venço a procrastinação como é que eu de fato devo estudar como é que quais são as coisas que funcionaram com a gente né então a gente busca isso de uma forma bem direta e a gente acaba conhecendo os alunos entendendo quais são as necessidades individuais de alguns deles e esse é o momento da gente tratar isso da gente trabalhar isso então essas mentorias elas têm ajudado eu acredito pelo feedback que a gente recebe ajudado esses alunos a alcançarem uma alta performance de fato na sua preparação eliminando a ansiedade tendo mais consciência e mais certeza do que querem para as suas vidas então tem sido um trabalho muito legal muito legal e é legal porque muitas vezes a gente faz ali também um bate-papo né a gente ouve também a galera eles mesmos já trazem as dúvidas ali mas poxa isso está pegando o que eu faço me ajuda e tal e é interessante porque a gente já passou a gente já esteve no lugar dos alunos então a gente dá essa e consegue ajudar com base na nossa experiência e é muito legal porque a gente traz um assunto para a monitoria a gente fala claro mas a gente ouve também e a gente tenta ajudar de acordo com a necessidade de cada um e que às vezes a dúvida de um também representa a dúvida de muita gente ali também então tem sido muito gratificante para a gente e acredito que muito produtivo também e ajudando bastante na rotina da galera exatamente e essa mentoria e a monitoria como eu falei toda semana acontece então uma vez por semana você tem aí esses encontros além disso a gente deixa disponível para você as aulas ao vivo que aconteceram em 2021 em 2020 que são centenas de aulas focadas em exercícios para que você possa ainda mais praticar então tem milhares de exercícios aqui disponíveis está certo para você nós temos as listas de exercícios que estão aqui embaixo listas de exercícios de todas as matérias e além disso nós temos os simulados simulados da SPSEX da ESA da EAR da EAN e do Corpo de Fuzileiros Navais para que você pratique muito como a Marcela falou agora há pouco para que você consiga enxergar qual que é o seu ponto fraco quais que são as suas dificuldades e consiga atuar neles os nossos simulados são sempre corrigidos então você tem aqui os simulados e eles são corrigidos em vídeo para vocês então um curso completo com todas as ferramentas que você precisa para alcançar a sua aprovação pessoal de uma forma bem didática de uma forma bem fácil e simples para que você consiga construir a sua aprovação não de uma forma fácil porque não existe isso de uma fórmula mágica que vai te levar a sua aprovação mas de uma forma possível de uma forma que realmente você possa seguir na sua vida tá bom tá e como que eu posso fazer para ingressar na Tropa Elite 1000 é muito 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 fácil no primeiro link aí da descrição você vai ver na descrição você vai clicar no primeiro link e você vai vir para essa nossa página aqui e nessa página você vai ver várias informações sobre o concurso desse ano você vai ver um resumo do edital tá certo esse vídeo aqui você pode clicar aqui e baixar todo o edital tá certo se você quer saber mais informações sobre o concurso aliás você tem que ler o edital do concurso tá você vai poder ver algumas alguns depoimentos de alunos nossos né o Felipe Giel que foi o primeiro colocado do ano passado o Bruno Baremaca que foi o primeiro colocado da ESA que também foi aprovado na SPSEX em 24º lugar tá e aí clicando aqui ó aliás tem várias outras informações aqui o nosso curso ele tem dois anos de acesso importante que você entenda isso também não é um ano só você vai ter dois anos de acesso ao nosso curso pagar só uma vez e ter dois anos de acesso porque a gente sabe que muitos alunos não são aprovados de primeira tá então por esse motivo nosso curso tem dois anos de acesso leia aqui as informações sobre o nosso curso e você pode utilizar o cupom PREP2023 ó tá vendo ó PREP2023 então você vai clicar aqui comece agora mesmo você vai vir pra essa página e nessa página você vai colocar aqui ó tem o cupom de desconto aí você vai colocar PREP2023 aplicar você vai aplicar o seu desconto tá eu quero pagar aqui com o cartão de crédito você vai vir aqui embaixo você vai ter a possibilidade de dividir o seu valor em até 12 de 69 e 89 e esse valor aqui vai te dar direito a todo esse curso completo por dois anos tá você também pode pagar por boleto por PIX tem outras formas de pagamento aqui também tá certo então aproveita esse cupom de desconto PREP2023 e vamos começar hoje mesmo a sua preparação pro concurso das PSEGS uma oportunidade aí muito boa né Marcela com certeza eu falo que passar no concurso é igual você andar aprender a andar de bicicleta no começo você precisa da ajuda você não consegue andar sozinho com os próprios você precisa ou de uma rodinha ou de alguém que fique ali te ajudando até você conseguir pegar o equilíbrio sozinho então eu acredito que o curso é exatamente esse suporte pra todo mundo que precisa passar por esse processo até ser aprovado que tem esse sonho porque de fato você você pegar tudo sozinho primeiro que você vai perder um tempo absurdo até você se organizar até você montar o ritmo pra todas as matérias calcular se vai dar tempo de ver todo o edital até a prova enfim e aí de fato você vai perdendo tempo e vai ter muito mais dificuldade então um curso ele é um suporte que você precisa em todas as áreas até na parte emocional também trocando experiências com a gente entrando falando ó tá aqui me ajuda e tal pegando um gás pra continuar a semana fora a parte do conteúdo em si né do professor ele te ensinando da lista de exercício pronta pra você pegar fazer tirar dúvida nas aulas ao vivo na monitoria e matemática que começa do zero então voltando àquela questão da galera que fala né ah mas tenho a base fraca comecei do zero então até isso a gente pensou e tem no curso então de fato é um suporte a gente fala que é o suporte que o aluno precisa pra conseguir realizar esse sonho da aprovação é isso aí a gente leva esse trabalho muito a sério né Cacava estamos todos os dias aí trabalhando melhorando os cursos tá trazendo novas novas ferramentas né então colocando realmente à sua disposição o que a gente tem de melhor pra te ajudar a chegar lá né Cacava é isso aí a gente dá o nosso gás né eu até na última mentoria comentei com o pessoal que ano passado eu fiquei mais de 150 dias fora de casa em missão e mesmo assim eu sempre separo um tempo né do meu dia pra responder o pessoal pra falar com o pessoal obviamente que nem todos os dias né em missão isso era possível mas no ano passado a gente fez um trabalho muito legal esse ano a gente tá fazendo um trabalho muito legal e os alunos eles conseguem já trazer feedbacks muito bons muito que fazem a gente querer trabalhar até mais né Tiago com relação aos seus resultados com relação aos seus progressos então o Elite 1000 acho que a melhor coisa do Elite 1000 é que ele é de militares para futuros militares então aqui são pessoas de verdade militares de verdade que passaram por experiências de verdade dificuldades também variadas e tudo isso tá mastigado pra você dentro da plataforma o seu trabalho vai ser realmente pegar uma caneta um papel um caderno abrir a aula e fazer o seu melhor né porque todo o resto toda a organização todos aqueles bastidores que você teria de fazer a gente se dedicou pra fazer por você então é isso guerreiro nossa missão aqui foi cumprida agora é a sua vez venha para a Tropa Elite 1000 aproveita o cupom de desconto PREP2023 tá você vai ver aqui que você vai por um valor extremamente acessível tá você vai pagar aqui ó 69 e 69 e 89 por mês sendo que você vai ter 24 meses de acesso ou seja se você dividir isso aqui por dois você vai ver que você vai pagar menos de 40 reais na verdade menos de 36 reais por mês pra estudar com a gente então faça agora mesmo a sua inscrição vem com a gente primeiro link da descrição e vamos iniciar a sua preparação pra que você se torne oficial do Exército Brasileiro a nossa missão aqui por hoje foi cumprida tá muito obrigado aqui a presença do Capitão Cacavo da Sargento Saloto né e a sua presença também faça a sua parte afinal de contas o seu sonho não vai se realizar sozinho não adianta ficar procrastinando falando que ah ano que vem eu começo ah vou esperar que é a morte da bezerra não adianta você tem que começar o quanto antes o melhor momento pra começar a estudar foi ontem o segundo melhor momento é hoje então comece agora mesmo e vem com a Tropelite 1000 que a gente tá aqui oferecendo o nosso melhor pra você pra que você alcance o seu sonho tá bom então Cacavo Marcela muito obrigado aí pela presença de vocês foi um momento muito legal aqui pra gente passar alguns conhecimentos pro pessoal tenho certeza que isso vai ser muito importante pra muita gente tá com certeza foi um prazer estar junto com vocês aí e a gente nossa equipe espera você aqui de braços abertos e pronto pra te ajudar a viver um pouco daquilo que a gente pode hoje viver como militares com certeza vale muito a pena muito a pena é isso pessoal obrigada pela presença de todo mundo é um prazer estar novamente aqui passando esse conhecimento pra galera e mostrando que é possível se a gente tá aqui hoje é possível independente das condições que você tem das adversidades que você tem que passar dos obstáculos que você tem que superar pra conseguir ser aprovado com certeza é possível a gente tá aqui pra mostrar isso e como foi legal no ano passado a gente vê ali a lista dos aprovados a galera do Elite 1000 e é isso a gente quer contar a história dessa galera que tá pra estudar esse ano e que vai contar com nossa ajuda e nosso suporte pra isso com certeza fiquem com Deus pessoal um abraço fera missão e eu te vejo na tropa Elite 1000 tchau 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 Tchau.